que nós estamos vivendo. Eu acho que nós tínhamos que suspender os trabalhos dessa comissão, a coordenação tinha que se reunir e nós fazermos uma pauta extraordinária de enfrentamento à pandemia. E aí poderia ter acordo, sim, inclusive sobre processos que sobrestam a pauta. Aí poderia ter. Agora, se continuar essa pauta aqui, o nosso papel aqui vai ser de obstruir, porque nós não queremos participar de uma pauta vergonhosa para o Brasil. Aí não precisa funcionar a CCJ. Não precisa funcionar. Funcionar para quê? Para fazer reforma eleitoral? Para aumentar o mandato de deputado e senador? Para ajudar escritório de advocacia? Para discutir processo de deputado? Isso aí não tem nada a ver com o povo brasileiro agora. Aí nós temos que fazer coisas mais úteis. E para o plenário exigir que lá tenha realmente uma pauta para a pandemia, porque também está outra vergonha. Não está pautando as coisas que são prioritárias. Então, gente, eu acho que nós temos que ter responsabilidade aqui. Não falo nem só como oposição. Eu falo como gente que tem que ter sensibilidade, colocar empatia, se colocar no lugar do outro e poder fazer aqui uma discussão séria sobre a crise que nós estamos vivendo. E eu espero que chegue em breve o momento da discussão, de fazer aqui a discussão do impeachment do Bolsonaro. com a palavra, deputado Darcy de Matos, para falar com a liderança do partido. Presidente, primeiro eu preciso repor a verdade aqui nessa sessão, deputada Gleice Hoffman. A pauta, o projeto do Senado da questão do litoral não está na pauta da CCJ. Está certo? Então, essa é a primeira verdade que se reposta. Eu quero concluir, deputada. A senhora falou, agora a senhora vai me ouvir. Por favor. Por favor, me ouvir. Por favor, deputada, não interrompa o... Muito bem. Então, está pautado aqui, hoje, o requerimento do deputado Boca Aberta, porque tranca a pauta da comissão. É regimental. Então, a senhora falou algo que também não procede. É preciso votar para desconstruir. Segundo, e está na pauta os requerimentos, inclusive, da oposição, que trata da reforma da audiência pública para a reforma administrativa. Eu quero poder afirmar aqui, senhora Presidente, com muita convicção, que nós temos a tarefa de tratar das duas crises, prioritariamente, a crise da saúde, salvar vidas. E o Congresso, o Congresso tem dado todo o apoio para o Poder Executivo, ficamos o ano inteiro tratando e reiniciamos esse ano, das pautas que diz respeito à questão da pandemia. Socorremos as microempresas, os hospitais filantrópicos, concedemos o auxílio emergencial, nós socorremos o setor produtivo, fizemos todos os esforços. Deputada, a crise é mundial, não é só no Brasil. É nos países pobres e nos países ricos. Não é um privilégio só o do Brasil. Muito bem. Agora, nós também não podemos abandonar, deputada Bia Kicis, a crise econômica que pode matar tanto quanto a pandemia. E aí, nós, sob a presidência do Arthur Lira, um presidente independente, mas alinhado com a agenda econômica do Brasil, nós votamos aquilo que em 30 anos não foi votado, que a oposição não votou quando teve no governo por um período de 13 anos. A gente sabe o que a oposição fez quando teve no governo. A autonomia do Banco Central, fundamental. Nós votamos a PEC emergencial, sim, para promover o equilíbrio das contas públicas, porque se não tiver equilíbrio das contas públicas, não tem salário, não tem remédio, não tem emprego. Foi isso que fizemos. E agora, sim, está na pauta da CCJ, a discussão da reforma administrativa, que eu tenho a honra de ser o relator da admissibilidade. Essa reforma vai modernizar o serviço público no Brasil. Não pega os servidores atuais, não, senhora. Servidores atuais serão mantidos, seus direitos adquiridos. Mas cria um outro modelo, moderno, atual, mais célebre, menos burocrático, que vai prestar um serviço de qualidade para a população brasileira. E vamos promover uma economia em 10 anos, deputada Biaquice, de 300 bilhões de reais. Dinheiro para investir aonde? Na saúde, na educação, na escola, no hospital, nas estradas. É isso. Porque a esquerda, a oposição, senhores e senhoras, só fala das políticas públicas. Mas para fazer políticas públicas, tem que ter recurso. Tem que falar no setor produtivo. Tem que ter emprego, tem que ter receita, tem que ter caixa. É isso. E aí, senhora presidente, para concluir, eu quero também poder afirmar aqui que é sabido, eu respeito, mas divirjo da oposição. A oposição está cumprindo o seu papel, como a deputada colocou claramente. Nós vamos dizendo explicitamente, vamos obstruir, não queremos votar, não queremos dar vazão à pauta. Quer dizer, dá a impressão, dá a impressão que o trabalho é na linha do que, quanto pior, melhor. Vou concluir. E aí, absurdamente, vergonhosamente, numa crise sem precedentes, que atinge a todos nós, eu já perdi um irmão, perdi um sobrinho com 36 anos, a deputada, ao invés, no início começou bem, propôs reuniões emergenciais para tratar da crise, e no final, escorregou feio porque propôs o impeachment do presidente. Ora, deputada, se não há clima para discutir a questão eleitoral, há clima para discutir impeachment do presidente nesse momento? Deputada, faz favor, aí nós não vamos alugar nenhum. Obrigado, senhor presidente. Com a segunda-feira, tinha a ver com as 24, que nós não teríamos as 24 horas, essa matéria já foi superada, inclusive, na sessão passada, tendo em vista o pedido de vista conjunto, todos tiveram bem mais do que 24 horas para analisar o parecer, era uma exceção, e dessa forma foi cumprido. Com relação aos microfones, por parte dessa presidente, não tem nenhuma intenção, nenhuma, menor, de calar a deputada, de cortar a som, nós estamos lidando com uma dificuldade, também não iremos encerrar o funcionamento da CCJ, a mais importante comissão desta casa, porque estamos tendo alguma dificuldade de encontrar a melhor forma de trabalhar, nós vamos continuar buscando a melhor forma dentro do possível. Então, eu já falei que nós temos duas alternativas, uma será deixar os microfones todos abertos, o que não acontece em plenário também, lá somente os líderes ficam com o microfone aberto, nós podemos fazer essa tentativa aqui, eu estou inclinada a optar por essa solução, mas eu estou só pedindo a colaboração dos colegas, porque nós temos que ter um ambiente viável para que a CCJ funcione. Se houver da parte de todos, só um minuto, deputado, se houver da parte de todos, boa vontade para colaborar, para que a gente possa agir dessa forma, assim será, porque esse é o meu desejo. Mas, se isso tornaria inviável a reunião, não restará outra saída a fazer, a buscar a solução semelhante que acontece no plenário, onde só os líderes ficam com o som aberto. E aí nós teremos que iniciar a reunião com os microfones fechados, e imediatamente todos os coordenadores terão o seu microfone aberto, pelo simples levantamento da mão. E aí eu prometo à deputada Maria do Rosário olhar mais para a tela, porque isso está com os técnicos, olhar mais para a tela para ver também eu se encontro algum deputado. Nesse momento vejo o deputado Orlando Silva e o deputado Carlos Jordi com a mãozinha levantada. O que nós estamos aqui fazendo é cumprindo o nosso papel perante a sociedade brasileira. Nós vamos levar essa CCJ adiante, nós vamos pautar, nós vamos votar, e nós vamos cumprir com o nosso importantíssimo mistério constitucional regimental. Senhor presidente, senhores deputados, eu fico triste em ver esse tipo de obstrução por parte da oposição hoje, porque nós tivemos uma reunião dos coordenadores na semana passada, e eu acredito que, acreditava que todas essas questões já estavam superadas. Nós já tínhamos falado a respeito de toda essa situação que houve por parte de um acordo com as 24 horas de antecedência para apresentar o relatório parecer e com a excepcionalidade do recurso do Boca Aberta. E aí, obviamente, que algumas pessoas falaram que não ouviram esse acordo, como a deputada Maria do Rosário, mas houve sim esse acordo, e no final das contas questionaram o prazo, que o prazo era um prazo muito pequeno, que não pode se apresentar com uma brevidade tão grande, próxima da sessão. E eu ainda falei que na comissão de ética, no conselho de ética, é de praxe fazer dessa forma. Abre-se o relatório, e lá mesmo faz-se a leitura do relatório, e a partir dali discute-se esse relatório, o parecer, para fazer a votação. E é uma matéria conexa ao conselho de ética. É uma questão que não envolve o mérito por conta do porquê ele foi levado ao conselho de ética, mas é uma questão processual só que envolve o conselho de ética. E assim, a gente tem que superar isso. Não dá mais para ficar aqui obstruindo a pauta com questões tão pequenas, tão banais. Aí pede no início da sessão para fazer a leitura da ata. Aí não gostou de alguma coisa que foi feita na leitura da ata, e aí faz questão de ordem para fazer a alteração do que está ali. E aí remete de novo a todos esses assuntos que já foram debatidos, amplamente debatidos. Eu tenho certeza que a maioria da comissão e a maioria da Câmara quer que a pauta avance, quer que a gente possa estar trabalhando perfeitamente para entregar para a população, para poder fazer com que tantos projetos que ficaram parados no ano de 2020, agora possam prosperar, possam ser votados. Enquanto essa questão de microfones abertos, microfones fechados, e que aí faz questão de ordem, acusando a deputada Bia, a presidente, de estar cerceando a palavra, não é isso que ela mesmo já falou, já afirmou que foi um problema técnico. Não acredito que seja prudente deixar todos os microfones ligados, porque senão vai ficar uma bagunça. A gente já viu que a oposição quer obstruir. Então vai se fazer questão de ordem à torto ou à direita, todo mundo levantando alguma questão de ordem, e aí muitas questões de ordem que às vezes, não estou dizendo que são as que foram levantadas aqui, mas são inoportunas e irrelevantes. Eu acredito que os coordenadores sim devem estar com os microfones abertos, até porque o coordenador, ele fala pela bancada, ele pode falar pela bancada, e está comunicando aqui no grupo, ele fala no grupo com os demais deputados. E quem quiser fazer alguma intervenção, falar em alguma questão que não cabe ao coordenador, que levante a mão, que eu tenho certeza que a deputada Bia, presidente, dará a palavra para fazer uso. Obrigado.